Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Onde eu estarei reagindo a Imperador Kaiser, Bloke do Kaito Bom, de Bloke, né? Eu já comentei várias vezes que eu não gosto de Bloke, eu não suporto Na verdade, ai, eu acho a temática tão chata O tema assim, tão... Saiu aqui, tipo de coisa que a gente ficou, se fica meio... Então, normalmente eu não reajo a músicas de Bloke Eu só trago de canais que eu sei que vão me dar boas visualizações Não queria trazer só por esse motivo, mas... Acho que até é o único tipo de conteúdo, assim, de músicas, de tema Que eu realmente não gosto de trazer E se eu pudesse evitar, eu evitaria Quer dizer, poder eu posso Só que meu canal é um canal pequeno Eu já tenho meu canal há um ano e seis meses E eu tenho o quê? 2.300 inscritos? Sabe? Eu não posso simplesmente ignorar músicas que vão me dar... Que podem acabar me dando bastante visualizações Mesmo que seja um tema que eu acho insuportável Mas vamos ver, né? Não conheço personagem, não lembro de ver ele ser citado Talvez sim, talvez não Não sei, realmente não me lembro A aparência dele também, acho que eu não vi em nenhuma outra música Hum... Ah, acho que de fato eu não vi é um personagem aparentemente novo pra mim Mas vamos ver, né? Não esperem também um vídeo muito longo, super teorias e coisa e tal Porque é um tema que eu não gosto, não fico assim... Sabe? Não dá aquela empolgação Não dá, né? Então vai ser mais pelo comentário se eu gostei ou não da música Porque ela pode ir pra um replay de músicas favoritas Se eu realmente gostar muito mesmo da música Ou dar uma breve teorizada sobre um ponto aqui e ali, né? História do personagem Mas eu espere uma grande coisa Pronto, eu dei um breve corte Dessa vez eu não comentei, né? Normalmente eu comento, mas é como é que a dela tava se lambendo Se tava fazendo um barulhão Aí eu virei pro lado e pedi pra ela parar E eu não gosto de ficar pedindo assim pra ela parar em vídeo Porque às vezes eu repito, repito, repito e tal E ela não para, ela me ignora, né? Hum... Até não sei se não dá pra ver... Ah não, ela tá deitada Senão eu até mostrava ela Mas é que ela tá... Ela deitou Daí mesmo se eu abaixar o celular não vai dar pra mostrar Mas é que ela tá tão tapadinha Na verdade eu vou cortar o vídeo Só porque se não der certo Eu não quero que não apareça, né? Aí se der certo eu mostro Enfim, ela aparece e não vou mostrar pra vocês Porque ela é o meu xodó, né? Ah, eu gosto tanto dela Ela... Ai, ai, eu trato ela como um bebê, né? Eu nem gosto de criança, mas... Enfim Quer ver, ó? Normalmente eu não mostraria Mas... Olha porque, olha ela ali, ó Bem tapada Quer ver, ó? Aqui Ah, obviamente, né? Ela ali Enfim, ela tá bem tapadinha E só queria mostrar porque eu adoro mostrar ela Normalmente eu tô sempre usando foto dela no Twitter Tô sempre mandando foto dela em grupo do WhatsApp Ah, eu adoro mostrar ela, né? Enfim Então vamos ver, né? Agora até me animei assim mostrando ela Adoro mostrar ela Me deixa até mais feliz, assim Ah, então vamos ver, enfim A música aqui mesmo Tentar entender pelo menos do título, certo? Então, veremos É só botar meu fone E vamos ver em 3, 2, 1 E já Ah, mais um que teatro Mais um insuportável Eu tô no vídeo É só botar o que se foda Se eu era Sou macaco de merda Eu só me posso a bola Isso vai ser um massacre Cuidado Então pronto, meu peito Já tá bem relaxado Eu sou de mais fãs do mundo Caetere pra Executado É que quiser não Joga pro time É todo time que joga pro cais E para a bola de mim Só pra ver que Isso foi tão egoísta na sua parte Sabe que sai um bom da corte Mero subalterno Viver a restaixão dentro da pessoa Cê é melhor Quer dizer que você quer tomar tudo que eu tenho Ah, 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 ah Mero eu tô pensando Se perguntam Como é que bom Então já vou ressalvizão Mas minha visão É bem mais forte Total sendo palação Esse tal é de mim Camelda eu ia te Escolha bem o rei que vai servir Conseguiu me copiar Não vai marcar o gol Então quer me matar Sorry, desculpa Não posso corresponder o seu amor Pera, é com quem que tava falando Era com aquele Que disse que ele ia morar com alguém Não era? Não lembro o nome dele Não sei não Não reconhece com quem ele tava falando Na verdade Meu tio é o carai Monstro é Kaisal O herói com seu ego Venceu no final Juro eu achei esse roteiro péssimo Eu tenho uma história muito mais legal O herói seu joelho Vai o imperador Metabizão Metabizão Já me vem Começou Teu furou e pensou Que eu ia ficar parado Mas nem fudendo Quanto que eu for te deixar Marcar esse gozo atalho Vai desistir qual vai ser Parabéns por poder prever Futuro que nem eu pude ver Me vencer Cê foi capaz Mas propõe um duelo Vence quem vai Marcar mais Reprospero em beirada Tantos entraram no caminho Mas esmaguei numa boa Pra dizer que eu só sou feliz Quando esmago as pessoas Continuar No time me faria O assombrado mora Mas posso mudar tudo isso Quando esaguei ou devora Mas eu não suporto esse seu sorriso Ei, ah, ah Nesse toca-porra você quer o lixo Ei, ah, lixo Repararam que eu tava meio sumido Mas uma simples bola sobrada Repara com um mero espectadorzinho De um rei ao monstro em campo O chute pode se ver Oh, não E quer saber de Roma Que tudo se foda Que gol incrível Nessa Cala a porra da boca Como acha que eu me sinto Pegando a sobra da plebe Como uma rata sana Impossível, cê não percebe E hoje tá um a um Tanto trabalho eu não nego Tô curioso Mostro todo o seu ego Hum, está em casa ele em breve Sempre que essa plateia Quero um jogo Presente De Deus para o futebol Acho que não confundir É que tipo na merda Meu tio é o caralho O outro é Kayser O herói com seu ego Vencer no final Juro eu achei Esse ranteiro péssimo Eu tenho uma história Muito mais legal O herói Sérgio Ela Vai o perna Ok É mais um Bem dodói da cabeça Porque não pode ter Um personagem normal Tipo Um alguém que só gostou Com o futebol E que Bate bem da cabeça Nenhum dos que ouvimos Música até agora É assim Todas estão tão esquisitos Tão insuportáveis Não tem um termo melhor Ai eu odeio esse anime Eu odeio Com todas as minhas forças Não tenho nem a vontade De olhar Porque eu vejo as músicas Eu fico assim Com tanto nojo Dos personagens Sabe Não digo nem da música Porque as músicas São legais Só que Ai me dá um dojo Dos personagens Sabe Do Isagi Do Bashira Do Do Itoshi Sai Do Itoshi Hin Quem mais Tinha mais Tinha mais Ah Daquele que o N-Rap Fez uma música Não lembro o nome dele Mas se eu não me engano Falar pro Toshisai Que ele ia morar Na casa dele Outro insuportável O Barô Eu acho que o Barô O Kunigami O Barô O Kunigami Quem mais São assim Mais aceitáveis Ali Não estão Tão insuportáveis Mas o Shigiri É o único Que eu realmente Acho legal Acho legal Ali A história do personagem Aquela questão De ter se machucado E tudo Pelo menos Nas músicas Nenhuma me mostrou Que ele é muito Dodói da cabeça Né Acho que é o mais Normalzinho Aparentemente É o único Que eu gostei Até então Enquanto os outros Assim são É Enfim Insuportáveis Chatos Precisam de um psicólogo Ai qual o problema Desses personagens Ai acho tão Ai Odeio o futebol Os personagens São tão insuportáveis São dois assim São duas combinações Que pra mim Só me causa ódio Acho que é um Bom termo Enfim Ficou uma música legal Bom O título nem precisa explicar Né Acho que a música Deixa claro Que é mais um personagem Que se acha Esse é o imperador O Barô é o rei Quanta criatividade Enfim Já está falando Será do momento Da música né Ai que roteiro péssimo Eu penso Ai também acho Sabe Ai que roteiro péssimo Não Ai Ai eu odeio o Bloque Eu odeio Eu odeio Eu queria poder gritar Reclamar De tanta raiva Que eu sinto Ai eu não suporto o Bloque É por isso que eu não gosto De reagir a música de Bloque Porque me dá uma raiva Que ódio Enfim Mas como a música é legal Não tem assim Realmente Tipo Grandes novidades É mais um Que não bate bem Da cabeça E que tem uma rivalidade Com o protagonista Assim como todos os outros Poxa Dos personagens que eu vi Músicas até agora Acho que foi o que Uns oito Nove Dez Talvez Vamos arredondar Vamos arredondar pra dez Vamos supor que eu tenha visto Dez Personagens diferentes Até então Desses dez Uns sete ou oito Não batem bem na cabeça E tem rivalidade com o Insagi Acho que só o Shigiri Que também Se não me engano tem uma rivalidade com o Insagi Mas que é o único que bate melhor da cabeça Do que eu vi até então Porque o resto E deve ter um ali Aqui Ali Que são Tipo Mais ou menos Mas Enfim Ficou uma música legal Acho que é legal Mas O tema Normalmente Eu tento ignorar Quando é um tema Que eu não gosto muito Tento relevar o tema E focar na questão da música Acho que um bloco Eu não consigo Ai me ferve o sangue Parece Que ódio Mas agora Vamos dar uma nota Pra música Não tem muito mesmo Que eu falar de história De trazer Como ele contou Porque ele mais Passou uma música Xingando o Insagi E falando Tipo Que ele é um imperador Do que E também falando Sobre a rivalidade De ele com o Insagi Do que algum fato Que eu possa realmente teorizar Então não tem muito Que eu comentar Então o Diário do Paranauta E o fim do vídeo Então dando uma nota Pra música Ah eu vou dar um 5 Ficou uma música legal Mas acho o tema Tão insuportável Que me dá um ranço Então é isso Então o vídeo foi esse O link do vídeo original Vai ser aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau